A Boada do Sete Quarenta e nove, cinquenta e seis Já tá acabando Sessenta e três, setenta e fim Canta pra mim A Boada do Sete Sabe quem vai te ensinar, vai te ensinar O pintinho amarelinho Que gosta mesmo de multiplicar Sete, quatorze, o vinte e um O vinte e oito, ziriquidum O trinta e cinco, quarenta e dois Quarenta e nove, cinquenta e seis Já tá acabando Sessenta e três, setenta e fim Canta pra mim